Dia começou agora né mano, já tô começando a falar aqui com vocês É rapaziada, acabei de acordar agora mano, dá vontade de continuar no sonho, tá ligado? Mano, são exatamente véi 5 e 35 da manhã, o Renato Garcia respondeu meu comentário véi Pena que não foi na vida real Sim, eu sonhei que o Renato Garcia tinha me notado, ele tinha respondido meu comentário véi Tinha respondido geral, tá ligado? Mas no meu comentário ele escreveu um texto, tá ligado? Tipo pra eu não desistir, pra eu acreditar que ia acontecer e tal E logo em seguida ele tinha me mandado minha mensagem no direct mano Só que nesse sonho que eu sonhei quase agora né mano Que eu acordei agora né rapaziada, vocês podem ver minha cara aqui de acabado né mano Nem tomei banho ainda Mano, o sonho foi tão real véi que vocês não tem ideia mano Acordei já falando, caraca o Renato me respondeu Já peguei o celular, já vi lá se tinha me respondido mesmo mano Não tinha nada lá Infelizmente não tinha nada né Renato Mas se você estiver assistindo esse vídeo véi, me responde no comentário por favor mano Cê tá louco Mas nesse sonho rapaziada, eu vou contar pra vocês como que tava a foto de perfil dele Tava totalmente diferente A foto de perfil dele não tava ali na Porsche Tava ele com o GTR Tipo a cara dele e o GTR no fundo Mano, tava uma foto totalmente diferente do que ele já tinha tirado, tá ligado? Tava maneira demais Aí apareceu lá o Renato Garcia te respondeu com aquele selinho azul Aí eu, caraca mano, o Renato me respondeu véi, como assim? Aí tava lá no comentário né Aí daqui a pouco tinha chegado uma mensagem no direct Aí na hora que eu ia vendo, isso aqui aconteceu que eu acordei mano Aí eu decidi gravar esse vídeo aqui pra vocês Falando né, compartilhando esse momento Pra eu não esquecer desse sonho inclusive Porque quando se tornar realidade véi Que eu tenho fé Eu vou reagir a esse vídeo aqui desse sonho né mano Que eu sonhei que o Renato tinha me respondido Porque foi um sonho totalmente real, tá ligado? Porque eu tinha escrevido um texto lá né mano Que eu queria ser um caçador Que eu queria gravar logo com eles Renato tinha me respondido Daqui a pouco chegou uma mensagem no direct Só não deu pra ver essa mensagem no direct né mano Porque eu acordei agora No momento que eu ia ver Então rapaziada mano Deixa muito like nesse vídeo Porque se o Renato tivesse... Renato, se tu tiver assistindo esse vídeo véi Comenta aí embaixo véi Faça de tudo pra tu fazer isso mano Porque véi O sonho foi tão real mano Que se tu comentar na vida real véi Esse bagulho vai entrar pra história tá ligado? Então rapaziada Se você conseguir fazer mano Esse vídeo chegar no Renato Garcia véi Quando eu for reagir a esse vídeo aqui no futuro Vai reagir a todos os comentários que fizeram né mano Esse vídeo aqui viralizar Pra chegar no Renato Garcia e tal E mano se ele mudar a foto pro GTR né mano Assim de fundo dele lá no Instagram Mano o bagulho vai ficar doido Eu vou comentar direto nas publicações dele Mas véi tomara que ele chama antes né rapaziada Porque hoje mesmo 9h vai sair um vídeo né Eu treinando pra subir o Pico Paraná Já deve ter saído São exatamente 5h38 da manhã Eu dormi 2h por aí né mano Acordei cedinho por causa desse sonho E que esse sonho se torne realidade né rapaziada Obrigado por ter assistido até aqui É mais pra contar mesmo Minha experiência sonhando isso Eu já tinha sonhado Que ele já tinha me chamado né mano Pros caçadores de Lendo Elite Só que foi o Bruno Barreto e o Boto BC Que vieram aqui em casa Aí me chamaram pra ir gravar no shopping aqui de Nova Iguaçu De onde eu moro Sei que que eles iam fazer lá Acho que eles iam gravar o vídeo me chamando lá Tá ligado Então rapaziada eu quero ir sair dos caçadores de lenda Eu quero subir o Pico Paraná Renato Garcia me chama se você estiver assistindo esse vídeo velho Que eu tô me dedicando ao máximo que posso mano Sim são 5h39 da manhã E eu aqui gravando né Pra esse sonho se tornar realidade Agora eu vou editar esse vídeo Na verdade eu vou lavar o rosto né Que nem isso eu fiz Vou ver se eu tomo um banho agora pra editar esse vídeo né mano Porque daqui a pouco 9h vai sair o vídeo lá Eu subindo o Pico Paraná Subindo o Pico Paraná Pela fé rapaziada Falei que o vídeo ia sair que eu ia subir o Pico Paraná mano Pela fé tá ligado A gente tem que ter fé Mas eu falei errado né mano O treinamento é eu mostrando que tô pronto Tá ligado O Renato Garcia me chamar pra eu subir o Pico Paraná Então até o próximo vídeo aqui no canal Bora trampar pra dar tudo certo né mano Vai ser acho que 2 ou 3 vídeos por dia Eu quero ser chamado pros caçadores de lenda elite né mano Porque meu sonho sempre foi ser um caçador de lenda oficial Desde lá da primeira casa eu sempre fui inscrito Eu falo isso em todos os vídeos tá ligado Porque se eles assistirem algum Eles vão saber que eu sou inscrito desde o começo Então eu vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado de coração Valeu falando Ó e deixa muito like pro Renato ver esse vídeo e me notar Tá ligado Porque se ele me nota por esse vídeo Mano vai pra trocar a história do Youtube Tá ligado mano E assim velho No sonho ele tava humildaço né mano Respondeu geral no comentário Aí tipo me respondeu com uma textão também Tá ligado Ele tipo que botou Você é brabo Olha só mano Que sonho é esse Isso acontece na vida real mano Acho que eu piro tá ligado Acho que eu abro o portão e saio correndo na rua E até gravo isso acontecendo tá ligado Ó se eu gravar isso acontecendo Do Renato ter me notado Vou abrir o portão Vou sair correndo na rua Gritando igual maluco ó Esse vídeo vai ser gravado tá ligado Então Faça esse vídeo chegar até o Renato Renato ó Nota por esse vídeo que eu vou fazer uma loucura Tá ligado E me chama logo pra Londrina Pra gravar com vocês velho Pra fazer parte dessa equipe maravilhosa Que são os caçadores de lenda elite Passar por várias provas Pra ser um caçador de lenda oficial Que é minha meta E ser caçador de lenda Não é fácil rapaziada É trampo Ser lá da casa também Tem que trampar bastante Na criatividade Na lealdade né mano De estar sempre ali Ó acordei 5 horas da manhã Tá ligado Só pra vocês terem ideia Já tô gravando né Então é assim o pique de caçador Tá ligado Mas eu tenho que falar um pouco mais baixo Aqui na minha casa né mano Que não é a casa deles Não é a mansão lá dos elite Não é a mansão lá dos hunters Aqui tem vizinho que mora perto Daqui a pouco eles vão me xingar Se eu continuar falando alto desse jeito Então vamos deixar o vídeo por aqui Falou é nóis E deixa muito like aqui E comenta o que você achou desse sonho Até o próximo vídeo aqui no canal Mano Falou é nóis E valeu rapaz E femei E... E... Tchau E... E... Transcrição e Legendas Pedro Negri